O que é o senhor? O que é o NILA, quais são as perspectivas? Pedro Fernandes, bom dia. Agora chegou o Pedro Fernandes, nós podemos começar a palestra aqui. Está frio, né? Um minuto. Quando ele chegar, ele entra aqui, ué. Estou chegando ao anexo 2. É Gustavo? Oliveira Vieira. Oliveira Vieira. Oliveira Vieira. Gustavo. Oliveira Vieira. Você foi formado pela UNB, né? Não, UNISC. UNISC. É. Oi, Michele, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem e você? É FENEP que você é? É FENEP? 40 segundos. FENEP e Anacel. Não, mas muita coisa também. FENEP e Anacel. Está bom. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Educação em Debate. Esse trabalho que desenvolvemos aqui em parceria da Frente Parlamentar de Educação com a Comissão de Educação para que nós possamos discutir assuntos relevantes da educação brasileira. E hoje, com muita alegria, nós vamos estar discutindo um assunto que é da maior importância para o nosso país, que é a educação superior. Teremos aqui o nosso secretário de Educação Superior do MEC, professor Barone, e também está junto conosco hoje o professor, reitor da nossa UNILA, Universidade Latino-Americana, um projeto inovador que foi feito alguns anos atrás e ele tomou posse há poucos dias da nossa UNILA, Universidade Latino-Americana, que é o professor Gustavo. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma alegria. Você poderia falar um pouco a respeito do que é a UNILA, quais são os desafios, quais são as perspectivas da nossa Universidade Latino-Americana, que está com a sua sede lá no município de Foz do Iguaçu. E agradecer o nosso sempre presente aqui, deputado Pedro Fernandes, nosso companheiro, ele que foi secretário estadual de Educação do Estado do Maranhão, fez um belo trabalho, um atuante mesmo da Comissão da Educação e nos prestigia sempre aqui. Então, professor Gustavo, por gentileza, com a palavra. Muito obrigado, deputado Alex Canziani. Parabéns pelas iniciativas e pelo espaço. Bem, eu tive a honra de assumir há pouco menos de um mês, né? E a posse foi exatamente ontem, no dia de ontem, a reitoria pró-tempore da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A UNILA é uma iniciativa diferenciada, porque ela visa construir um processo de integração dos povos a partir da educação, né? Então, a lei de criação da UNILA é de 2009 e ela se inicia em 2010. A sua missão tem a ver com a integração dos povos latino-americanos. E, com isso, nós temos o bilinguismo na universidade e cursos que possam construir aportes ao processo de integração. Esse processo é um processo bastante diferenciado. Como ele se justifica? O entendimento, muitas vezes, é que o sistema de educação superior no Brasil, ele não pode ser compreendido apenas como a reprodução de mais do mesmo, né? Se pensamos em expansão universitária, talvez o modo e a metáfora com a qual nós podemos compreender é o ecossistema. É um sistema em que a diversidade, ela é constitutiva. Ela agrega. Nesse sentido, a UNILA tem uma missão diferenciada e, hoje, consta no PDI da universidade, que 50% das vagas que são abertas anualmente para estudantes são para a seleção internacional. Isso faz a nossa universidade um incrível laboratório na internacionalização das universidades. Lembrando que, pelo menos, 25% dos itens que compõem o ranqueamento das universidades é internacionalização e isso se faz no processo de graduação presencial. Então, numa sala de aula, por exemplo, onde é o ministro de Direito Internacional, nós temos, em regra, 10 nacionalidades. São estudantes que, já percebendo a formação dos egressos, constituem, inclusive, um soft power importante para a política externa brasileira e para a presença brasileira no continente. Então, nós temos, hoje, em dados, rapidamente, nós temos, hoje, 29 cursos de graduação, 8 mestrados, nós temos 2 doutorados interinstitucionais e, no total, hoje, nós temos, de graduação, 3.575 alunos de 20 nacionalidades diferentes. 20 nacionalidades diferentes. Então, é uma experiência efetivamente inovadora. Desses cursos, nós podemos salientar, por exemplo, nós temos o curso de Medicina, que está no seu terceiro ano, que tem uma avaliação de destaque, o curso de Economia, que já recebeu nota 5. Então, além dos dados quantitativos, os dados qualitativos são bastante relevantes. Mais de 75% dos nossos professores são doutores. E, para chamar a atenção, também, sobre a relação com o território. O extremo oeste do Paraná tem um déficit no processo de formação, em que a presença de uma universidade federal faz bastante diferença. Então, por exemplo, cursos de mestrado e cursos de doutorado são pouquíssimos na região. Então, essa conexão com o território é um desafio com o qual nós estamos bastante engajados. Dos desafios presentes, dos desafios presentes e que nós assumimos, temos o desafio da... Professor Paulo Baroni. Bom dia. Temos um conjunto de desafios lá dentro do processo de gestão, mas que, em regra, vão nos conduzir para uma melhor conexão com o território, um encaminhamento sobre os problemas de infraestrutura e a qualidade de ensino. A qualidade de ensino é aí que nós queremos, cada vez mais, nos constituir como algo mais relevante e melhor conectado para a construção, também, da política externa. Inúmeros países têm programas de educação conectados com o Ministério de Relações Exteriores. Então, hoje a gente começa a colher alguns frutos disso, a partir do software construído pelos nossos egressos. E eu chamo a atenção, nós temos estudantes já na Universidade da Paz da ONU, trabalhando no Parla Sul, secretários de Relações Exteriores de alguns municípios, enfim. E trabalhando com o prefeito Dória, por exemplo. Então, são alguns dos elementos de colheta dessa jovem universidade. Obrigado, deputado, pelo espaço e cumprimento o professor Paulo Baroni, nosso chefe no SISU. Obrigado. Muito obrigado, deputado, nosso reitor Gustavo. Muito obrigado pela sua gentileza, passando um pouco das informações a respeito da nossa UNILA e o professor Paulo Baroni, com várias ideias a respeito dessa universidade, como de tantas outras. E a nossa alegria de receber aqui, na nossa educação, e nossa educação em debate, recebeu o professor Paulo Baroni. Ele que é mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, em 1996. Professor associado à Universidade Federal do Juiz de Fora, desde 1986. Conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que presidiu entre 2008 e 2010. E também hoje, ele é o secretário de Educação Superior do MEC, e fazendo um belo trabalho lá, e aceitou o nosso convite para poder dizer a respeito dos desafios que nós temos na educação superior brasileira. Agradecer também a Michele aqui, que é da FENEP, agradecer a equipe do MEC, agradecer a todos aqueles que nos prestigiam aqui, a TV Câmara, muito especialmente. Professor Paulo Baroni, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua gentileza. E o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alex Casiani. Eu queria iniciar esse dia cumprimentando a todos e, especialmente, destacando que é uma satisfação estar ao lado aqui desse deputado, que é uma das lideranças do Congresso Nacional, que sempre atua em prol da educação em todos os níveis. Então, eu cumprimento por essa trajetória, que é uma trajetória de mérito, uma trajetória importante, que contribui não só para o trabalho que a Câmara faz, mas contribui também para o Executivo, contribui com as instituições de educação superior, contribui com a região e, portanto, merece um grande destaque. Cumprimento também o meu colega, professor Gustavo Vieira, que ontem foi empossado na reitoria pro tempore da Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA. Tem um grande desafio pela frente e, a partir desse desafio, a gente pode iniciar uma exposição relativa ao grande universo de questões que a educação superior brasileira enfrenta. Vamos tratar, certamente, de alguns desses tópicos e, especialmente, encontrando aqui a minha colega secretária de diversidade, entre outras questões, educação especial e alfabetização. Ivana Siqueira, que também trabalha conosco no MEC, me lembra de um outro leque importante de desafios que as políticas de educação superior brasileira se têm que enfrentar. Mas, dizia o Gustavo Vieira que uma das funções de uma universidade de integração, como essa que ele passa a dirigir, a partir de ontem, é a função de exercer o soft power brasileiro, no sentido de conseguir influência do país sobre uma série de outros atores, especialmente no nosso continente. Os vizinhos próximos, mas também aqueles que são um pouco mais distantes. Aquela universidade conta, também, com estudantes egressos de outros continentes, o que expressa esta possibilidade de uma forma bastante clara. Eu, a partir desse ponto, gostaria de apresentar, a partir de grandes desafios que o Brasil enfrenta, o tamanho das questões com as quais nós estamos lidando. Trata-se de um país de dimensões continentais, um dos cinco maiores do mundo. Trata-se de um país de população enorme, uma das cinco maiores do mundo. Trata-se de um país de economia enorme, uma das dez maiores do mundo. E uma economia que é amplamente diversificada e tem uma base industrial. Algo que é raro em outras economias, mesmo de grande porte. Há muitas economias centradas em serviços, especialmente serviços financeiros. O que, às vezes, lhes dá uma dimensão completamente desproporcional ao tamanho do aparato produtivo envolvido. Isso é muito significativo. O Brasil precisa pensar nessas coisas, ao mesmo tempo em que lida com uma população que não teve o benefício da educação básica universal, junto com os nossos vizinhos latino-americanos. Nós fomos tardios na adoção dessa política. A partir, apenas de 1930, aproximadamente, é que esta passou a ser uma questão importante para o Brasil. Nós alcançamos um atendimento dito universal no final do século passado para a educação no nível do ensino fundamental. Ainda temos um enorme déficit com o ensino médio e temos uma cobertura de educação superior muito pequena. Devo destacar também que, entre os grandes países do mundo, e especialmente entre os BRICS, que são lideranças emergentes dentro do cenário geopolítico internacional, o Brasil é o único país que tem excepcionais relações com os seus vizinhos próximos. Todos os outros grandes países têm problemas importantes na relação com os seus vizinhos. E haja vista o caso de países importantes como a Rússia e como a China, que se defrontam com situações, às vezes, de terrorismo interno, no caso da Rússia, às vezes, com dissensões importantes no seio da sua população. Então, é um país que tem uma unidade territorial absolutamente inconteste, que tem uma unidade linguística, que confere um peso a mais à unidade territorial e que conta com relações excelentes com os seus vizinhos, com alguma dificuldade num momento ou no outro, mas isso nunca ultrapassa a fronteira da diplomacia. Há mais de 120 anos, está certo? Então, nós temos, inclusive, a nossa consolidação territorial advém de um movimento de natureza diplomática, pelo Barão do Rio Branco. Então, nós temos uma condição que é absolutamente singular e que precisa ser entendida e, eu diria, explorada em suas possibilidades, considerando essas especificidades. Eu já comecei a falar um pouco sobre a baixa cobertura da educação superior. Esse é um problema importante que eu queria aqui mencionar. Com todos esses desafios, se defrontando com uma série de oportunidades como essas, o que é o caso do Brasil, não é possível aproveitá-las, usufruir delas ou enfrentar os desafios, se o Brasil não contar com recursos humanos bem formados, desde o nível da educação básica até o nível da educação superior. É simples entender que uma condição de cidadania e de equalização das oportunidades é educação básica de qualidade no setor público. O setor privado deve ser livre a oferecer educação básica, mas, naturalmente, cabe ao poder público, pelas escolas públicas, oferecer o ambiente possível para alcance da equalização de oportunidades e da formação da cidadania no nosso país. Então, essa é uma premissa importante e uma premissa que foi percebida já por toda a sociedade, tanto é que a sociedade colocou o tema da educação como um tema prioritário, tem debatido esse tema com interesse, há publicações dirigidas ao tema, há segmentos nas publicações periódicas, jornais, revistas que se dedicam a esse tema, há organizações da sociedade que trabalham com essa questão, há uma multiplicidade de atores sociais envolvidos nesse debate. Nós podemos dizer que, para o bem da educação e para o bem da cidadania brasileira, a educação passou a ser parte da pauta do país, o que é absolutamente fundamental para que seja possível implementar políticas públicas de qualidade, porque isso confere ao executivo e confere também ao legislativo os sinais externos que permitem dirigir políticas nas direções corretas. E os poderes da República são bastante bem-sucedidos e bastante atentos a esses sinais externos e bem-sucedidos ao segui-los e a implementar determinadas inovações nas políticas públicas. Então, esse é um aspecto absolutamente fundamental. Ao setor produtivo também não escapou a percepção dessa importância. O setor produtivo entende hoje, muito mais claramente, que educação básica de boa qualidade é um fator indispensável para que o Brasil seja uma potência da nova economia. Essa é uma economia baseada no conhecimento, baseada na sofisticação dos meios produtivos e desde a agricultura até a indústria 4.0, nós temos um largo espectro de atividades produtivas que requerem mais preparo para lidar com a compreensão dos fenômenos, com as tecnologias envolvidas, com a atualização permanente. E tudo isso são fatores que não se alcançam com capacitação meramente no sentido do treinamento imediato das pessoas para desempenhar certas funções. As funções mudam muito depressa. E os equipamentos são bastante exigentes em termos de conhecimento das suas características, não só apenas da sua operação, mas das suas características, das suas possibilidades. O próprio uso pleno dessas possibilidades requer maior preparo produtivo. E esse preparo só se alicerça numa educação básica de boa qualidade. Então, não escapa ao setor produtivo essa percepção, o que é outro sinal muito importante para o setor que lida com a educação básica no Ministério da Educação e para o Legislativo, que desenvolve também, certamente, os seus debates e as suas inovações legislativas, as suas reformas, a exemplo da reforma do ensino médio, tendo como horizonte este patamar. É um patamar mais elevado, alcançado pelo Brasil, também pelas suas lideranças que pertencem ao mundo da produção. Não apenas os segmentos tradicionais dos movimentos sociais, do mundo sindical, que sempre se debateram por essa questão, mas toda a sociedade e, em particular, o setor produtivo, tem tomado uma posição muito proativa, muito importante para o desenvolvimento de uma educação básica de qualidade. Tanto é, e tanto é verdade, e mais ainda aconteceu aqui, neste ambiente, que o próprio Legislativo abraçou a proposta da reforma do ensino médio com muito entusiasmo e com uma contribuição fundamental. Desenvolvendo, na legislação que resulta da conversão da medida provisória, uma lei nova para o ensino médio, que trata das questões estruturais básicas desse nível de ensino. Eu também quero tratar disso, porque, embora o meu métier seja educação superior, eu compreendo perfeitamente que a grande prioridade da educação em qualquer país tem que ser educação básica. E mais do que isso, eu também tenho clara percepção, e essa percepção é compartilhada pela maior parte dos atores, de que o ensino médio deficiente não é apenas deficiente para toda a cidadania, mas também para aquele segmento que se dirige à formação mais avançada. Ele é um dos gargalos da educação superior. O que o ensino médio vivia era uma condição em que ele atendia estudantes em uma fração ainda não significativa da população, um pouco mais da metade dos estudantes nessa faixa etária frequentavam o ensino médio. É preciso aumentar esses números, mas isso acontece por várias razões. Uma das razões é a defasagem da idade séria que se acumula desde o ensino fundamental. A organização da escola que obriga o estudante a se atrasar, a ser reprovado, ou submete a uma condição em que ele defasa a sua série escolar em relação à sua idade, isso já torna-se um grande desalento, um grande balde de água fria, que desestimula boa parte dos estudantes a prosseguirem os seus estudos. Mas ainda, ao longo do ensino médio, a maior parte dos jovens atravessa um período, uma faixa etária, um período de suas vidas, em que a necessidade, basicamente, num país como o Brasil, de migrar para o mundo do trabalho se torna muito importante. E quando a escola não dialoga com o mundo do trabalho, às vezes, ao contrário, às vezes a escola confronta o mundo do trabalho, então, se torna ainda mais difícil reter os estudantes nessa faixa etária. Então, se eles já chegam um pouco atrasados, ou mesmo se chegam com a idade adequada, ideal, ao primeiro ano do ensino médio, vão passar por três anos de uma educação cujo propósito era meramente preparatório para o nível superior, que não será o caminho da maior parte da população, e não deve ser assim, e este é, de fato, o quadro nas economias mais avançadas, e, em função disso, o desestímulo se acumula com as atrações importantes, significativas do mundo do trabalho, que levam, portanto, a uma dificuldade de retenção dos estudantes. A reforma do ensino médio precisa dar mais, ela precisa, primeiro, dialogar com estudantes nessa faixa etária, que são estudantes que desenvolvem os seus interesses, porque estão desenvolvendo a sua personalidade adulta. E, ao mesmo tempo, são estudantes que estão sendo preparados para o mundo do trabalho, e que são atraídos pelo mundo do trabalho e pela necessidade de gerar renda. Então, é preciso que o ensino médio, ao mesmo tempo, promova a possibilidade que o estudante tenha participação na escolha dos seus itinerários formativos, e, inclusive, essa escolha possa resultar numa formação técnica, ainda no nível médio. Eu posso lembrar que há um grande número de países, por exemplo, na Europa Central, que tem o fator do sucesso econômico e social determinante na escola de nível técnico. Isso também é gerador de equalização das oportunidades profissionais e de equalização ou de redução das desigualdades salariais entre diferentes segmentos profissionais naqueles países. Então, isso é uma experiência internacional muito bem sucedida e ela deveria, há muito tempo, já ter sido utilizada como parâmetro para o Brasil. Nós ficamos muito felizes de que, depois de um debate que já se alonga há muito tempo, inclusive no ambiente do Congresso Nacional, isso resultou numa reforma que agora temos que trabalhar por implantar. É uma árdua tarefa também, envolve uma série de desafios, mas, de qualquer maneira, é uma frente em que podemos atuar já sem limitações. Eu dizia, portanto, que o ensino médio é um gargalo importante, uma limitação importante ao acesso à educação superior. As razões são muitas, em parte, são razões ligadas à qualidade do ensino médio e eu queria destacar que, em particular, avaliações conhecidas de larga escala desenvolvidas no Brasil mostram que, após os três anos do ensino médio, a evolução cognitiva dos estudantes não supera, de forma significativa, aquela alcançada ao final do ensino fundamental. se os resultados educativos no domínio da língua, no domínio da compreensão do mundo social, do mundo natural, no domínio da abstração e da lógica que são providas pela matemática, se o sucesso escolar é limitado, após o ensino fundamental, isso piora, portanto, ao final do ensino médio, porque são poucos estudantes que logram concluir em relação ao total, o número é perto de 60% da faixa etária e ainda temos um período em que a aprendizagem patina. Recebemos, portanto, um grande contingente de estudantes que têm dificuldades prévias de formação e que, certamente, influenciam muito nas suas possibilidades de aprendizagem ao longo da educação superior. A educação superior se defronta com este desafio e com outro desafio importante, prévios, eu queria mencionar. O outro desafio importante diz respeito ao financiamento. Nós temos uma prevalência de escolas privadas no Brasil, são mais ou menos 76% das matrículas de todo o contingente de estudantes de educação superior em escolas privadas e nós, naturalmente, não temos uma população que dispõe dos recursos suficientes para sustentar a sua permanência autonomamente na educação privada. Então, se já temos o desafio de financiar o segmento da educação superior pública, federal, estadual e municipal, temos também o desafio de prover recursos para o financiamento dos estudantes que frequentam a educação superior privada. Esse desafio é enfrentado em parte com programas importantes que o governo federal implementou e um dos quais deverá ter uma reformulação significativa que será anunciada, já está circulando o convite para o ato de anúncio amanhã no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República e com a presença do ministro da Educação. Este programa é o FIES, o Programa de Financiamento da Educação Superior, que por razões variadas, inclusive pela percepção generalizada de todos os atores envolvidos de que se trata de um programa cuja sustentabilidade está em cheque e precisa, portanto, ser reformulado e essas reformulações vão ser anunciadas no sentido de que ele possa contribuir de forma significativa e sustentável para prover meios que permitam aos estudantes das faixas de renda que não lhes permitem pagar autonomamente pelos seus estudos que possam financiar os seus estudos em longo prazo com juros compatíveis, com condições compatíveis com a situação social brasileira. Isso permitirá retomar um patamar significativo de oferta de financiamento a partir da vigência desse novo modelo e se isso não é tudo isso é uma parte importante porque se esse modelo funciona então ele pode ser expandido de forma sustentável. As experiências internacionais relativas ao financiamento da educação superior são também muito recentes e aqueles países que tem uma escala populacional demográfica como o Brasil são poucos também, muito poucos e portanto os exemplos que podemos seguir para compreender as possibilidades desse modelo de financiamento não são muitos mas eles estão sendo estudados foram estudados em profundidade e nós temos uma compreensão de quais são os fatores determinantes precisamos colocar em prática um novo modelo que será anunciado amanhã isso também é um bom sinal mas deixando de lado as questões que são contextuais eu quero me referir agora as questões que são próprias da educação superior eu queria dizer que nesse ano e dois meses de gestão este governo retomou uma dimensão importante da política da educação superior que é a política própria para a educação superior e não a política de questões que eu chamaria de contextuais não para reduzir a sua importância num país diverso e desigual como o Brasil mas para dizer que ao fim ao cabo a educação superior tem finalidades em si e é necessário considerá-las para a formulação dessas políticas eu entendo que esta é uma questão absolutamente determinante se por um lado eu mencionava que o acesso ainda é limitado e ele cresceu muito nos últimos anos mas ainda cresceu para um ponto insuficiente mais ou menos o que o Brasil está conseguindo fazer agora é transitar de um modelo de educação superior de elite para um modelo de educação superior de massa nós estamos um pouquinho depois da fronteira entre um modelo de elite e um modelo de massa em termos de volume de estudantes mas ainda estamos muito longe de atingir uma condição compatível com os desafios que eu mencionei que o Brasil enfrenta esses desafios se dão por exemplo em relação às políticas públicas e eu destacaria aqui em primeiro lugar as políticas públicas de saúde nós temos déficits de profissionais em certos campos de formação a medicina é um desses campos que são claramente identificados por qualquer gestor municipal ou estadual basta tentar estabelecer o seu programa sua estratégia de saúde da família ou seu programa de atenção básica à saúde que o gestor especialmente o gestor municipal brasileiro se defronta com a carência de quadros de profissionais que possam se fixar ou pelo menos prestar os seus serviços de saúde por algum tempo então trata-se de uma política pública cuja sustentação depende da educação superior o quadro que nós temos portanto é um quadro de pequena cobertura e um quadro que conta com um primeiro defeito o primeiro defeito é o Brasil deseja ampliar para uma cobertura de massas a sua educação superior mas ainda se pauta em currículos em cursos em processos que são herdados do modelo de elite que naturalmente não se adaptam aos segmentos sociais que passam a frequentar a educação superior e nem aos objetivos que esses segmentos sociais desejam alcançar eu recebi na semana passada uma declaração que foi firmada na universidade de Hamburgo por um grupo de mais de 50 reitores de universidades ao longo do mundo e que debateram essa questão de forma concentrada em que o primeiro quesito apontado para que a educação superior possa cumprir o seu papel é a diversificação dos formatos de oferta dos tipos de curso e das finalidades a que se destinam eles destacam também a importância da educação universitária estrito senso num ambiente de produção de conhecimento mais sofisticado e que tem uma função social a cumprir mas eles lembram que a maior parte dos resultados sociais deve ser alcançada por cursos que atendam objetivos diferentes dos objetivos sofisticados da universidade aqueles objetivos que coadunam com a pretensão a aspiração social da maior parte da população é assim que países como os Estados Unidos alcançaram uma grande cobertura da oferta de educação superior para a sua população e é assim que essas economias desenvolvidas como é o caso da economia dos Estados Unidos da América alcançam também os padrões de equalização profissional eles oferecem oportunidades profissionais diversificadas para diferentes formatos de formação técnica ou superior com caráter universitário ou não universitário esse problema entrou na agenda brasileira não faz muito tempo mas ainda há uma grande parte da comunidade acadêmica que não compreende essa esta questão e eu diria os nossos próprios processos de avaliação oficiais estão contaminados do modelo universitário isto é eles se dirigem a atender um padrão de qualidade que é o padrão de qualidade universitária esse padrão de qualidade está longe de ser o padrão determinante em qualquer país do mundo e estará longe de ser num país que tem dificuldades como o Brasil isso não é demérito o mérito é compreender que para diferentes finalidades define-se de forma diferente o que vem a ser qualidade qualidade não é um conceito único nem universal e portanto a própria avaliação do que vem a ser qualidade exige diversificação é diferente formar por exemplo para uma ocupação profissional no campo da tecnologia de informação e comunicação como gestão de redes ou como gestão de sistemas web ou de bancos de dados do que formar um engenheiro que vai desenvolver sistemas de computação em hardware por exemplo como essas coisas são diferentes então essas coisas tem que ser tratadas de forma diferente é preciso que os padrões de qualidade sejam entendidos como diferenciados e é preciso que o poder público também atue de forma diferenciada portanto estou tratando aqui de uma questão própria da educação superior que é enxergar a oferta de educação superior como uma oferta que deve ser atendida de forma diversificada porque a demanda é diversificada então esse casamento entre oferta e demanda é uma questão central que precisa ser bem tratada a abordagem que a formação de médicos recebeu ao longo dos últimos anos é um bom exemplo disso tenta-se colocar em paralelo aquilo que o sistema de saúde requer com aquilo que as escolas médicas oferecem as diretrizes curriculares que foram aprovadas há três anos atrás indicam essa direção indicam uma atenção à saúde centrada no sujeito cuja saúde tem que ser promovida indicam a educação para a saúde indicam a ênfase na atenção primária e indicam a formação generalista que permite alcançar esses objetivos a formação especializada fica reservada para um momento posterior ela é necessária mas num momento posterior antes de tudo o egresso de um curso de medicina é médico e antes de tudo um médico precisa tratar das condições de promoção à saúde de atenção à saúde que são prevalentes na maior parte da população bem esta portanto é uma direção importante a ser seguida este mesmo casamento precisa ser alcançado numa série de áreas mas especialmente numa área crítica para as demais políticas públicas que é exatamente a formação de professores que vão atuar nas escolas de educação básica nesta área nós temos um enorme e claro descasamento entre oferta e demanda e é exatamente por isso que eu primeiro me referi a algo que nós temos mais facilidade de compreender que é a formação de médicos com aquela com esta necessidade absoluta de aproximação entre o campo do trabalho e o campo da formação e isto se verifica também e tem validade também para a formação de professores para a educação básica há muitas boas práticas internacionais que podem ser entendidas e não imediatamente transpostas mas pelo menos consideradas como elementos importantes para uma política brasileira e dentro dessas boas práticas está a forte conexão entre a escola que forma um professor e a escola que vai recebê-lo futuramente como profissional então este é um aspecto essencial que precisa fazer parte das políticas de formação de professores para a educação básica há muitos outros mas eu quis destacar este em particular tratar da educação superior portanto exige tratar dos problemas que são próprios da educação superior e eu estou focando alguns deles quero passar agora a focar um outro problema muito importante que é o problema da formação de profissionais para o desenvolvimento econômico e tecnológico brasileiro e entre esses profissionais certamente estão profissionais da área de TI e profissionais da área das engenharias nesta área nós temos um conhecido déficit em termos internacionais eu vou mencionar um problema que pode ser visto por esta face mas que alcança todo o nosso sistema o problema é exatamente o baixo percentual dos nossos estudantes da educação superior que se dedicam às carreiras da área tecnológica da área das engenharias da área da construção e seus similares o número é cerca de um oitavo dos estudantes 12,5% aliás é mais ou menos esse o percentual dos que se dedicam às profissões da área da saúde na sua formação enquanto que outras áreas eu vou mencionar quatro a administração as ciências contábeis o direito e a pedagogia concentram mais de 40% dos estudantes esta distorção de distribuição é um outro grave problema que afeta a nossa educação superior como ferramenta para o desenvolvimento humano social e econômico e precisa ser essa essa má distribuição precisa ser abordada por políticas públicas uma dessas possibilidades é focar os programas de financiamento em cursos que devam ser prioritários e isto é parte do que nós estamos desenvolvendo e aprimorando por exemplo qual deve ser a prioridade para o financiamento de um estudante com o FIES que cursa direito ou administração frente a um outro que cursa engenharia ou enfermagem ou outra profissão na área da saúde ou na área da tecnologia então este tipo de debate precisa ser realizado se nós compararmos uma economia de padrão desenvolvido desde aquelas que são desenvolvidas há muito tempo como a Alemanha até aquelas que são desenvolvidas recentemente como a Coreia do Sul nós vamos encontrar um percentual de estudantes se dedicando às áreas de produção construção e tecnologia muito maior do que esse que está presente no Brasil basicamente a faixa é o dobro basicamente um quarto dos estudantes 25% num país como a Alemanha se dedicam a áreas como essas e portanto nós precisamos há um esforço internacional para aumentar essa proporção mas nós precisamos no Brasil também enfrentar essa questão eu queria aqui portanto dar apenas um rápido panorama de alguns pontos importantes mas eu diria que com a atenção a esses pontos é possível evoluir no campo das engenharias o ator principal que representa a demanda para os profissionais é exatamente o setor produtivo e é com esse setor que nós estamos desenvolvendo um fortíssimo diálogo aproximando a academia as escolas de formação dos empresários industriais e dos dirigentes das indústrias brasileiras de tal maneira que esse diálogo possa nos prover uma série de aportes importantes para aprimorar a formação mas é preciso também lembrar de um outro aspecto importante nada disso se sustenta se nós não tivermos a capacidade de exercer uma visão superveniente sobre o sistema por meio de um processo de avaliação que seja bem desenvolvido e bem aplicado o Brasil tem tratado disso tem cumulativamente desenvolvido um sistema de avaliação bastante amplo bastante aprofundado em certos aspectos mas que ainda carece de determinadas nuances como aquelas a que eu fiz referência mais cedo a de saber distinguir qualidades distintas para finalidades distintas mas esse sistema precisa também alcançar outros objetivos primeiro ele precisa ser capaz de determinar mudanças de qualidade significativas para todo o sistema quer dizer os custos tem que melhorar de forma geral nós temos obtido melhorias parciais mas ainda somos mal sucedidos em obter melhorias generalizadas esse sistema também precisa oferecer uma robusta resposta a sociedade sobre questões que a afligem eu quero me referir por exemplo ao caso do ensino médico que é motivo de atenção por vários segmentos da sociedade a categoria médica que é um desses segmentos mas a população de um modo geral também se depara eventualmente com as deficiências do sistema de formação então cabe ao poder público fortalecer e desenvolver um sistema de avaliação que seja mais robusto seja capaz de assegurar a sociedade brasileira a oferta de egressos sejam capazes de oferecer seus serviços com a qualidade desejada e necessária pela população uma parte desses esforços eu queria aqui mencionar com clareza é o exame para revalidação de diplomas daqueles médicos que se graduam no exterior isto é importante é um projeto desenvolvido apenas para esta área de formação mas há processos de análise de mérito para revalidação de diplomas em todas as áreas por que nós precisamos analisar o mérito da formação dos indivíduos que vieram de fora porque se no Brasil o poder público é capaz de avaliar cada instituição cada curso e cada egresso pelo seu sistema de avaliação ele não tem esse alcance para aqueles que se formam fora e portanto é preciso analisar a origem do estudante e os resultados que ele alcançou com a sua formação individualmente para revalidar o diploma e permitir o trânsito para o mundo profissional brasileiro então essa é uma necessidade imperiosa sem a qual todos os esforços que o sistema de avaliação brasileiro possa desenvolver serão em vão serão perdidos porque poderia haver a oferta de egressos com diplomas egressos de outros sistemas com diplomas de graduação revalizados no Brasil com licenças profissionais no Brasil que eventualmente não correspondessem aos padrões desejados de qualquer maneira esse é um conjunto de trabalhos eu também mencionei aqui um conjunto de linhas de política que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior ou por meio de outras secretarias e mais ainda por meio de uma articulação entre órgãos que é outro requisito importante das políticas públicas existe no Brasil uma profusão de organismos e de interfaces entre jurisdições dos sistemas que precisa ser abordada pela política pública por meio da articulação esse é um esforço que temos também desenvolvido finalmente eu tenho aqui pouquíssimos minutos mas eu queria dizer que nenhuma dessas circunstâncias aqui apresentada nos faz abandonar os propósitos humanistas e inclusivos da educação de um modo geral eu queria chamar atenção para esse fato para dizer que embora eu não tenha abordado de forma enfática essas questões elas fazem parte do substrato político brasileiro já com aliás isso é um grande avanço civilizatório do país e necessariamente nós tratamos de todas as questões com grande importância o que eu quis dar aqui a dimensão é a outro segmento de políticas que tem sido deixadas em segundo plano nos anos anteriores e que nós temos que trazer ao primeiro plano é claro que dentro desse aspecto nós desejamos que segmentos sociais atinjam a capacidade de frequentar a educação superior nós passemos por um sistema de massa possamos atender os anseios de grande parte da população e possamos fazer isso para todas as pessoas com qualidade para todos finalmente eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade ao deputado Alex Canziani que lidera este projeto que já tenho acompanhado há bastante tempo e dizer que estou sempre disponível ao diálogo tanto com a frente parlamentar pela educação quanto com as comissões de educação da câmara e do senado quanto com outros atores sociais que tenham e tem grande importância como eu disse antes no desenvolvimento dessas políticas que nós temos a obrigação de desenvolver muito obrigado deputado muito obrigado professor Barone pela sua bela exposição nosso secretário de educação básica do ministério da educação eu quero agradecer aqui também a presença do nosso sempre presente deputado Angelim lá do estado do Acre ele que foi prefeito de Rio Branco também tem dado uma grande contribuição para a comissão de educação e para a nossa frente parlamentar agradecer o Veloso que representa a nossa CNC muito obrigado Veloso pela sua presença o CNC é uma grande parceira da frente parlamentar eu quero agradecer muito aqui meu amigo meu companheiro Veloso meu paranaense e grande parceiro nosso agradecer a nossa secretária de educação continuada alfabetização diversidade e inclusão a Ivana de Siqueira muito obrigado Ivana pela sua presença que também seja muito bem-vinda agradecer aqui Edilene que representa o deputado Marquezelli muito obrigado Edilene pela sua presença o Gilberto que representa o nosso líder deputado Jovair também agradeço agradeço também os nossos consultores talentos aqui que trabalham e discutem educação o Renato o Ricardo e também a Maria Aparecida agradeço aqui a presença de várias pessoas que estão nos prestigiando agradecer o CID mais uma vez nosso membro aqui da nossa da nossa agência Câmara também o nosso jornalista senão vai lançar um livro daqui a poucos dias também que ficou muito bom agradecer toda a nossa equipe e agradecendo mais uma vez o professor Barone e também o nosso reitor pro templo e da Unila nós declaramos então encerradas a nossa educação em debate um bom dia muito obrigado a todos aqui é o seguinte agora nós saímos do ao vivo aqui pela TV Câmara mas agora continua aqui é que nós temos um pacto aqui com a TV Câmara e eu sou muito grato à TV Câmara nós temos horário para começar e horário para terminar aqui e eles eles que determinam olha hoje você precisa terminar 8h50 8h52 a hora que precisa nós terminamos aqui então agradecer toda a equipe da TV Câmara muito obrigado pelo trabalho parabéns mas agora nós continuamos pela internet aqui e agora vai ser oportunidade de a gente ouvir os nossos parlamentares aqui não o lançamento do Fies 10 horas lá no Palácio Planalto então eu queria saber se o deputado Angelim gostaria de fazer uma participação muito bem deputado por gentileza aqui bom dia presidente deputado Alex professor Paulo Baroni bom dia minhas senhoras e minhas senhoras eu gostei muito da sua palestra professor até porque eu também passei 33 anos da minha vida dentro de uma universidade lá de um estado longínquo do Acre lá na Universidade Federal do Acre e me preocupa sobre a maneira nos tempos atuais o processo migratório que tem da docência do ensino peru para instituições outras que muitas vezes pagam melhores salários na área do direito é um caso clássico ainda ontem eu lendo na rede na rede da internet Roraima oferecendo concurso pagamento carreira inicial 25 mil reais para promotor para delegado quando isso é o salário final de carreira dos doutores das nossas universidades principalmente ou seja a universidade o ensino fundamental o médio a carreira de docência precisa ser mais atrativa as universidades e ainda só a questão meramente salarial como um todo final do ano passado em Barcelona teve um grande encontro internacional sobre inteligência artificial aonde os avanços que a Google o deputado Alex trouxe aqui a semana passada o diretor para a América Latina da educação da Google e é dito e disse eles falaram lá o seguinte que a única universidade do mundo que está constantemente se atualizando e se adequando as as inovações da questão da inteligência artificial é a universidade de Stanford nos Estados Unidos é uma das poucas que estão permanentemente se atualizando para isso até porque foi dito um dado aqui de que 60% dos estudantes que o de hoje trabalharão em empregos que ainda não existem isso no mundo e eu vejo assim como a nossa universidade brasileira está se está focando ou está se preocupando ou está se preparando para essas mudanças que advirão inquestionavelmente dependente de governo dependente de de quem está no MEC dependente de todos nós porque é uma mudança que vem como nós estamos nossa universidade brasileira está se preparando se adequando para isso e também por último Angela Merkel falou a semana passada uma grande greve nos Estados Unidos sobre juízes promotores embargadores por questões salariais e ela disse uma coisa ela é doutora em física na mesma área e ela disse uma coisa impressionante como aumentar o salário dos senhores se os vossos professores que vos ensinaram não ganham tanto quanto você tipo assim que o professor na Alemanha dito por ela é quem deve ter o maior salário e claro a maior titulação também o preparo eu sonho num dia que não seja o dinheiro o salário a questão fundamental mas que seja uma uma atividade atrativa somado aí com bons laboratórios com uma boa biblioteca com cursos diversificados como o senhor fala que atende as expectativas das comunidades da sociedade e não aqueles cursos que existem aí há 50 anos dentro de uma instituição todo ano é grécia demais é grécia e muitas vezes ficam desempregados existem cursos nessa natureza no que o senhor citou aí eu só discordaria de pedagogia que eu acho que é um curso que precisa realmente ser valorizado porque é a formação dos nossos professores do ensino fundamental do ensino médio mas eu gostei muito da sua fala minha preocupação é só isso o que estamos fazendo para nos prepararmos para as mudanças que estão vindo com a inteligência artificial e as cidades inovadoras do nosso país muito obrigado deputado Angelim pela sua participação até aproveitando o gancho daquilo que falou o deputado Angelim senhor Baroni o modelo da universidade brasileira nós não temos que avançar também outro dia eu fiz uma fala na Andifes e eu dizia será que a maneira como nós elegemos reitores hoje é a melhor maneira ora como é que fazem as empresas como é que fazem outras instituições para trazer os seus CEOs os seus dirigentes maiores será que nós temos que ter um processo diferenciado para poder escolher os próprios reitores não precisa ser nem reitor professor da própria universidade poderia ser até uma pessoa de fora com o modelo da própria universidade nós temos conversado sobre isso também será que nós não temos modelos mais inovadores mais abertos por exemplo a questão das organizações sociais não pode ser um modelo de uma universidade que seja mais ágil que seja mais que tenha mais facilidade para trazer talentos para poder vir para essa universidade para poder dar aula nela como é que o senhor vê isso então baseado até na fala do próprio professor nosso deputado Angeli bom dia deputado Angeli eu fico muito feliz de ouvir os seus questionamentos porque eles são muito oportunos e dizem respeito a fatos contra os quais não se pode criar dificuldade de interpretação sem acidentes graves essas mudanças determinadas pelas facilidades da tecnologia por exemplo são inesoráveis e não há o que fazer é preciso compreender e participar do processo de mudança essa é uma dificuldade que o Brasil ainda não endereçou não basta acompanhar é preciso participar e desenvolver em parte esses essas novas frentes de tecnologia que determinam as formas como o mundo se organiza todas as formas como o mundo se organiza eu queria dizer que inclusive o consumo cultural mudou de uma tal maneira que não há muita semelhança entre o consumo de uma pessoa como eu e o consumo de um filho então isto é algo inevitável isto tem reflexo na escola isto tem reflexo na universidade a ponto de nós nos depararmos no momento com a constatação evidente do anacronismo dos nossos cursos superiores isto é isto é um aspecto claro o anacronismo tem a ver com a prevalência de um modelo puramente universitário mas também tem a ver com a expectativa de qualidade que se reporta a um modelo de formação preparado para outra época outra era geológica eu vou dizer de brincadeira o país por exemplo forma os bachareis em direito usando metodologias e concepções que prevalecem assim como nas engenharias assim como em outras áreas de formação prevalecem há décadas ou em alguns casos séculos o estudo de casos em Harvard é coisa de 120 anos na formação em direito no Brasil uma raridade no Brasil a recitação do código e a decoreba do código são os métodos prevalentes a compreensão universal dos da legislação ainda é o grande paradigma de formação dos bachareis em direito no Brasil isto talvez fizesse sentido num outro país num outro mundo mas esse país e esse mundo não existem mais então esse anacronismo é evidente eu queria destacar deputado para dizer que ele é claramente um fator determinante da evasão dos cursos de graduação nas universidades federais porque essas universidades são as universidades em que a maneira de organização e a prevalência de um pensamento de corpo docente que é um pensamento muito focado na pesquisa como interesse prioritário e muito focado nas experiências individuais e sem alinhamentos institucionais nesse caso as universidades federais então elas praticam currículos que são em grande parte anacrônicos e isto é um fator por exemplo eu se converso com um professor da geração dos meus professores e pergunto a ele o que você acha que difere aquilo que você aprendeu dos seus professores vamos voltar aí 60 anos talvez daquilo que você ensinava ou do que eu ensino nesse momento a diferença é pequena a diferença não não retrata as grandes mudanças que o mundo sofreu e não retrata as mudanças que o mundo sofrerá mais rapidamente ainda tanto na estrutura das ocupações do mundo do trabalho quanto na própria forma de organização a que eu fiz referência então nós temos no anacronismo dos nossos cursos superiores um fator impeditivo de avanço esse anacronismo se estende a estrutura das nossas organizações universitárias e se estende a governança se estende também a tentativa de implantar um modelo universitário em todos os nossos 328 campos universitários no Brasil o que certamente não é o melhor modelo talvez o melhor modelo fosse criar faculdades em localidades que precisam da oferta de cursos superiores antes da pretensão da oferta de atividades universalistas especialmente de produção de conhecimento porque isso consolidaria a presença dessas instituições e aumentaria a possibilidade de que elas não fossem tão rígidas nos seus modelos de organização esses modelos como a governança como a própria escolha dos dirigentes naturalmente envolvem dificuldades deputado que só se vê como jobuticabas aqui no Brasil eu vou lhe dar o exemplo de discussões que se passam nos ambientes que são de debate nos colegiados acadêmicos e administrativos das nossas universidades que seriam considerados por qualquer acadêmico estrangeiro como vindas de um mundo esquisito não um mundo acadêmico por exemplo dedicar longas sessões de um conselho universitário que concentra os melhores quadros dirigentes de uma universidade para debater certos temas que se não são completamente irrelevantes eles estão trafegando na fronteira da irrelevância isso certamente não constitui nenhuma espécie de ferramenta democrática e muito menos alguma ferramenta que leve ao desenvolvimento acadêmico dessas instituições eu diria as lideranças acadêmicas do Brasil sabem muito bem que há limitações importantes para que o Brasil tenha instituições de classe mundial que é um requisito fundamental na economia do conhecimento entre esses problemas está a devasagem entre a liderança da universidade e a liderança acadêmica real não preciso fazer mais nenhum comentário a respeito o nosso reitor o senhor Gustavo também gostaria de fazer uma participação pois não Gustavo o diagnóstico é incrível e sensível a gente percebe isso no dia a dia e é altamente preocupante eu fui consultar o número de estudantes de direito no Brasil são 813 mil estudantes de direito no Brasil e ontem eu conversava com a esposa do nosso deputado quanto eu esperava e ela estava com um livro sobre mediação de conflitos e a gente conversava sobre a carreira jurídica da qual nos formamos e nós saímos prontos para o embate e numa perspectiva belicosa e hoje e isso não resolve conflitos e nós temos aí um país com o maior número de processos judiciais no mundo 813 mil estudantes querendo entrar no processo e a linha hoje é transformação de conflitos no qual o curso de direito pouco prepara e oferece e as nossas salas de aula lembram muito a escola da exegese que foi para estudar o código civil de Napoleão de 1804 então essa defasagem está em linha e a minha experiência está em linha com a demanda de oferecer um robusto suporte à sociedade aos problemas que a afligem essas foram suas palavras como nós conseguimos por meio da educação superior trabalhar a construção da demanda em direção aos desafios estratégicos do Brasil e aí eu vou colocar talvez uma sugestão quem sabe nós não poderíamos trabalhar por exemplo por meio da extensão universitária mecanismos em que nós desloquemos a nossa capacidade para a sala de aula de ensino básico para estimular o acesso e estimular as curiosidades em relação a tecnologias de informação a construção e quem sabe conhecer também as estratégias em que nós podemos fazer aportes à qualificação do ensino básico duas perguntas que eu gostaria de saber até para compreender que papel a nossa universidade pode cumprir em uma região em que esse déficit é incrível e o número de cursos de direitos também é incrível o comentário que eu faço de imediato é que o descasamento entre a sociedade e a universidade precisa ser encerrado é o antedivórcio o casamento precisa ser refeito e nesse aspecto em particular a reflexão sobre o significado da formação superior em certos campos é indispensável o campo do direito por exemplo é um campo que deve formar não só profissionais para operar o direito mas também uma série de personagens sociais que vão desempenhar papéis diferenciados entre os quais eu destacaria o papel de contribuir para a conformação do Estado brasileiro nos seus diferentes níveis isso é um papel que todos os sistemas de formação de direito sempre tiveram que desempenhar mas o sistema brasileiro embora forme quadros e por exemplo é bastante expressivo o número de parlamentares e o número de executivos que tem sido eleitos no sistema brasileiro que tem formação em direito mas de fato a contribuição para a conformação do Estado às vezes é insuficiente esses cursos não tem este papel que poderiam e deveriam ter da mesma forma com relação ao que o deputado Angelim mencionou os cursos de pedagogia eles tem um problema grave no Brasil que eles envolvem muito o discurso sobre o professor mas muito pouco sobre o fazer do professor isto em parte tem relação com a escola vista de longe com o objeto de reflexão e não com o objeto de intervenção profissional então eu queria dizer que se a formação especialmente em pedagogia hoje basicamente é uma um conjunto centrado na reflexão acadêmica sobre a escola sobre a sociedade sobre as relações entre escola e sociedade isto é muito pouco para a aproximação com a escola de verdade e é exatamente por isso que eu menciono que forçar essa aproximação deve ser um mecanismo de transformação da formação de professores mas ainda eu diria reitor Gustavo Vieira para sintetizar o meu pensamento sobre esse tema é que as escolas de nível superior precisam se aproximar da sociedade muito mais do que estão a própria atividade de extensão que foi mencionada no seu comentário na sua questão é um mecanismo pelo qual a sociedade pode influenciar na formação e pode constituir um ingrediente da formação isto certamente é um caminho possível mas eu diria mais ainda é muito mais grave do que isso a gente não precisa pensar apenas topicamente vamos pensar sistemicamente não há sociedade que tenha avançado sem que a universidade tenha aderido a agenda da sociedade esse é o problema que nós temos que enfrentar perfeito alguém gostaria da Maria Aparecida e o professor Ricardo também pois não bom dia eu queria cumprimentar primeiramente o professor Baroni pela ótima exposição e queria tratar de três questões e um pedido a primeira questão é o seguinte tem preocupado os estudiosos da educação superior o número de abandonos ou de vagas no sistema da educação superior federal a minha pergunta é a seguinte o senhor não acha que com o vigor da lei das cotas ocupando os cotistas 50% das vagas nas federais nos institutos e nas universidades nós temos um problema qualificado que já vinha de trás não é deles mas já vinha de trás do preparo inteiramente desnivelado dos ingressantes muitos deles não dando conta de seguir os cursos se esse diagnóstico é correto não deveria o MEC induzir de alguma maneira um primeiro semestre de nivelamento de preparo para que os estudantes tenham sucesso na permanência na estada deles dentro da universidade eu não sei se o sistema federal do ponto de vista das federais está cuidando disso algumas particulares a gente tem essa notícia mas nas federais não está tendo não e se esse crescimento da evasão e da sobra de vagas não pode ter a ver com isso e agravando-se nos próximos anos quer dizer os alunos despreparados entram e de certa forma é até uma maldade quer dizer conseguiram chegar lá mas não conseguem entender permanecer aproveitar os cursos e concluir esse é o primeiro ponto que se o MEC está preocupado com isso e se podia intervir junto com isso a questão da baixíssima oferta de cursos noturnos no sistema federal quer dizer num meio em que 50% das vagas estão para as cotas as federais oferecerem tão poucas vagas no noturno que era uma proposta do Reune o Reune propunha aumentar significativo as vagas no noturno não conseguiu é mínima a oferta das federais no noturno que é triste porque os cotistas estão indo muitos deles precisam trabalhar se não a maioria e as federais teimam em ofertar em ampliar as vagas do Diurno então esse é o primeiro ponto mais geral o segundo diz respeito a medicina e os outros dois pontos que eu vou tratar dizem respeito a formação em medicina com mais médicos em 2013 2014 o conselho tratou de adaptar conforme o mandato da lei as diretrizes curriculares do curso de medicina pois bem minha pergunta é a seguinte hoje nós temos 279 cursos de medicina funcionando destes cursos o senhor acha o MEC tem uma avaliação de se realmente eles se reaparelharam ou se aparelharam os novos para para o desiderato da lei para o que a oferta da educação da saúde básica da atenção básica do serviço do serviço no SUS há do ponto de vista da qualidade essa adaptação da oferta do currículo mesmo e como é que o ministério está cuidando dessa crítica do conselho por exemplo de que mesmo as universidades novas não estão ofertando por exemplo o ensino em hospitais universitários como a lei prevê a distribuição das novas vagas da medicina não estão nos municípios que mais precisam tudo isso era o que apontava a lei dos mais médicos e supostamente nesses quatro anos já devia estar sendo feita alguma qualidade aí de avaliação nisso o terceiro ponto diz respeito a formação dos alunos brasileiros que foram a Cuba e voltaram e que claramente não conseguem se não tiverem um reforço e uma complementação na formação não conseguem passar no Revalida não tem jeito o mais médicos deu-lhes uma janela de trabalho todo mundo sabe o problema não estaria nos cubanos os cubanos fazem os nove anos completos de formação lá o problema é com seis que os estrangeiros fazem faltando três voltam para o Brasil com seis anos de formação faltam um bom pedaço da formação para o médico geral generalista não conseguem passar no Revalida se não tiverem mesmo uma complementação e estão no mais médicos já há pelo menos três, quatro anos trabalhando isso tem fim ou não vai ter fim o mais médicos vai continuar abrindo essa chance para eles para o resto da vida sem a formação completa então minha pergunta é o MEC tem induzido pelo menos feito alguma coisa do ponto de vista de garantir para esses meninos que foram e voltaram com a formação médica incompleta alguma complementação curricular para que eles possam ser médicos de primeira classe como qualquer outro não depender de uma janela de oportunidade aberta só por uma excepcionalidade que foi no caso o programa Mais Médicos e o pedido final é o seguinte Fessor Baroni pelo amor de Deus consiga para nós a publicação das informações sobre residência médica a gente não tem mais tinha era ruim não era muito boa mas estava lá no site do MEC para a gente aqui que depende dessa informação é importantíssimo estar lá voltar com as informações sobre residência quais são os cursos onde é que estão sendo feitos se tem alguma avaliação neles como é que estão as vagas quantos alunos estão ali quantos estão ingressando quantos estão no R3 no R2 no R1 enfim essa coisa a gente vive precisando desses dados aqui por causa dos pedidos dos parlamentares e não temos não temos tido acesso a essas informações também é isso perfeito é o senhor Ricardo gostei de fazer uma vamos lá vamos é que nós temos que encerrar daqui a pouco porque nós temos um evento sobre o PNE mas não foi a sua participação depois nós passamos para o senhor Baroni eu vou formular bem rapidinho o senhor Baroni foi uma satisfação ouvi-lo o senhor Gustavo prazer botar bom dia o senhor deputado Lex Canzini obrigado são três coisinhas rápidas a primeira delas a meta do PNE número 12 fala dos 50% da taxa bruta né e 33% projetando a população lá pra frente de 18 a 24 anos em 2024 vão ser mais ou menos 24 milhões de jovens de 18 a 24 nós vamos precisar de ter 13 milhões mais ou menos de estudantes da graduação e na faixa etária própria bom enfim nós vamos 33% nós vamos ter 8 milhões isso dá um esforço de crescimento de 3,7 milhões as políticas públicas elas tem que cuidar disso e certamente elas estarão cuidando qual é a relação como é de que forma a expansão do setor público não vai ser capaz de atender toda essa questão obviamente será necessário algum tipo de articulação entre os dois setores setor público e privado o ministério pensa ou o governo pensa alguma coisa em termos de articulação e parceria entre esses dois setores para dar conta desta dessa expansão um segunda coisa o que tem a ver obviamente com a questão inclusive do próprio financiamento do próprio financiamento da educação através diretamente das instituições oferecidas pelo setor público ou em parceria com o setor privado de um lado o pagamento o financiamento orçamentário nas instituições públicas os convênios com as instituições públicas estaduais e municipais sobretudo as estaduais e a questão para a ONU e FIES e outros mecanismos de parceria com o setor privado a outra questão é relativa a formação de professores há muitos anos já se sabe que a formação de professores tanto na pedagogia para os sérios iniciais como também nas licenciaturas não dá conta das necessidades da escola o senhor foi muito feliz não vamos nos perguntar porque até agora a União não interviu nessa questão se é que na verdade ela tem responsabilidade pela larga maioria da formação de professores nas suas instituições públicas e por conta do controle do sistema federal mas de que medida se pretende efetivamente agora ou se já tem alguma coisa para fazer uma não vou dizer é uma intervenção nessa área de formação para dar atendimento a necessidades concretas de formação dos profissionais da educação básica e não só decorrentes da reforma do ensino médio e da formação da base nacional como curricular etc e o último ponto é a questão da avaliação senhor Barani eu sou uma pessoa que não circula muito mas já durante muitos anos coordenei a avaliação da CAPES fiz parte da comissão dos sinais e tenho hoje uma preocupação que eu gostaria de compartilhar talvez a pergunta não sei se é a SESUS mas enfim a SERES mas de toda forma ou a AMBAS o sistema tem mais de 2 mil instituições não sei quantos milhares de cursos a organização de uma avaliação de forma centralizada ela realmente tem dado conta de oferecer uma avaliação a tempo e a hora para termos aferir com clareza a qualidade do que vem acontecendo a pergunta se faz porque em outros países sobretudo nos países da Europa na OECD tem havido mecanismos descentralizados de criação de agências de rede de agências que tocam essa avaliação e existem agências que fazem avaliação das agências avaliadoras existe alguma ideia discussão com relação a isso no âmbito do Poder Executivo muito obrigado muito obrigado professor Ricardo obrigado a Maria Aparecida também isso mostra o nível dos nossos consultores aqui viu professor Baroni são excelentes então agradecer o Oswaldo também que é a nossa quarta secretaria muito obrigado professor Oswaldo pela sua presença também passar então para o professor Baroni para que ele possa responder as perguntas depois fazer as suas considerações finais mais uma vez agradeço pela oportunidade de debater uma variedade de temas interessantes e relevantes a primeira coisa para dizer Maria Aparecida é que o Reune constituiu uma oportunidade de promover transformações como essas que você defende e que muitos de nós defendemos a exemplo do próprio trabalho que você conhece que acompanhou que eu vinha desenvolvendo no Conselho Nacional de Educação com relação a alguns temas que tem a ver com a parte conceitual a formulação conceitual mas o problema da política é um problema mais complexo o próprio Reune gastou uma profusão de recursos e não transformou a universidade essa que é a verdade eu posso dizer que esses recursos foram usados majoritariamente para uma expansão espasmódica não planejada estrategicamente do que para uma reestruturação de modelos que devia ser uma tônica desse programa de fato o número de vagas oferecidas aumentou mais do que duplicou mas o número de agressos não alcançou essa mesma proporção está havendo de fato um processo que precisa ser investigado de evasão ao longo dos cursos há uma taxa de ocupação alta na primeira oferta mais ou menos 10% de vagas ociosas elas são reoferecidas mas quando são reoferecidas um número em torno de um quarto delas é que é ocupado então isto gera um processo contínuo de acumulação de vagas ociosas que se somam àquelas geradas pela evasão ou pela retenção que é outro fenômeno importante que não permite que no período chamado do tempo médio de conclusão especificado no projeto pedagógico você tenha altas taxas de formação elas vão caindo né é a medida que o tempo vai passando mas no ano seguinte ou dois anos depois ou três anos depois você ainda verifica um número expressivo de pessoas se graduando isto está é objeto de investigação da nossa parte nós estamos desenvolvendo uma análise de dados do censo ao longo do tempo estamos entendendo a série histórica pré-reúne e a pós-reúne para poder ter a devida medida do processo de expansão que aconteceria pela mera pelo menos crescimento vegetativo e daquele que foi disparado pelo programa Reúne e depois pelos investimentos seguintes que se importantes por um lado talvez não tão bem sucedidos quanto se desejasse eu diria para você mais ainda professor Abílio Barreta Neves fez uma consideração de que os gastos dos últimos anos com o programa Reúne e com o programa Ciência Sem Fronteiras ultrapassaram os gastos que a Alemanha e que a França fizeram para reformular completamente o seu sistema universitário o que dá uma dimensão das nossas dificuldades veja é claro que o Brasil tem uma carência de ocupação territorial nós precisamos ainda oferecer educação superior em muitas áreas a cidade de origem ou a base eleitoral principal do deputado Alex Canzini por exemplo há 50 60 anos atrás não oferecia nenhuma oportunidade de formação superior hoje nós temos muitas oportunidades oferecidas muitas muitas são públicas outras são comunitárias são públicas não estatais pela legislação aprovada aqui no Congresso Nacional e outras são privadas esse conjunto tem que ser considerado como capaz de atender a oferta não podemos apenas espasmodicamente mais uma vez reproduzir instituições federais em tudo quanto é pequena localidade do país achando que com isso estamos atendendo uma demanda de educação superior isso está se mostrando falso por outro lado certamente a evasão e a retenção e a baixa atratividade de algumas ofertas das universidades públicas tem relação com o anacronismo dos currículos mesmo com as cotas e até antes delas há segmentos que carecem de preenchimento de lacunas de informação prévia por meio de programas de envelhamento há muitos anos está certo agora com as cotas elas são importantes também esses programas são importantes também mas de modo geral eles deviam fazer parte da reestruturação do ensino no programa reúne que é uma das pernas o re vem de reestruturação mas não fizeram parte de um modo geral quer dizer esses esforços são ainda muito localizados embora haja boas práticas a serem entendidas e reproduzidas com relação a vagas noturnas o quadro é mais ou menos o mesmo eu tenho clara consciência de que a oferta aumentou muito mas aumentou em alguns casos até com a oposição de parte dos docentes que ainda está preparada para um modelo de elite com as cotas que no mínimo deveriam oferecer 50% no mínimo 50% das vagas para egressos escola pública com outros matizes a política pública passa a dotar as universidades federais de uma tarefa adicional que é oferecer educação superior para quem não pode pagar gratuitamente naturalmente persistem outras questões sobre os outros segmentos sociais em relação aos problemas da medicina os processos de avaliação tanto os do MEC quanto os processos por adesão como o sistema de avaliação que desenvolvem a BEM e o CFM em paralelo mostram que as melhores escolas são as mais novas e a razão para isso é simples elas foram submetidas a um leque de exigências maior isso tem permitido que seguramente as escolas mais novas decolem a partir de uma posição já mais destacada do que a anterior ressalva feita para a expansão dos 38 cursos que foram criados em universidades federais para os quais nós lutamos para oferecer a devida infraestrutura e demais condições uma das condições que eu queria destacar aqui é exatamente a possibilidade de que em regiões remotas do país seja possível contar no corpo docente com professores com experiência suficiente para ensinarem medicina para serem docentes de um curso de medicina e isso é muito dificultado por um padrão de concursos para dedicação exclusiva com remuneração que não é compatível com a possibilidade de remuneração de médicos em qualquer região do Brasil e mais ainda sem a devida infraestrutura confinando-os ao exercício da docência sem o exercício da assistência à saúde então esses esses quesitos têm sido abordados não são fáceis porque eles envolvem cultura e assim como o alinhamento às diretrizes curriculares envolvem cultura o trabalho tem sido por ajustar instrumentos de avaliação continuamente no sentido de verificar apurar o alinhamento entre diretriz curricular e prática efetiva nas instituições agora naturalmente todos nós sabemos que às vezes um curso é estruturado de forma formalmente de forma a atender as diretrizes curriculares mas ele é implementado por docentes que dependendo da circunstância exercem um papel diferente daquele que é preconizado pelo projeto isso é uma questão que tem que ser alcançada por programas de qualificação para a docência a SESU tem apoiado programas dessa natureza e deseja já dialogou com a Associação Brasileira de Educação Médica deseja que essa associação colabore com a SESU na capacitação de docentes para medicina em todo o Brasil então programas que nós estamos desenvolvendo com relação a mais médicos eu posso dizer o seguinte nós atuamos na pré-seleção os processos de pré-seleção eram risíveis se tornaram minimamente mais adequados inclusive porque nós adotaremos a partir do próximo processo seletivo a experiência do Inep com o Revalida e usaremos material do Inep para poder praticar essa seleção já evoluímos utilizando material preparado de forma mais organizada mas vamos evoluir para um material sistematicamente preparado e pré-testado temos uma função de supervisão em que docentes das universidades federais acompanham o trabalho desses médicos tanto mais proximamente quanto por um docente mais experiente de forma supervisionada o que é tarefa do governo federal pela própria lei 12.871 é selecioná-los aplicar um curso de especialização para adaptação às condições do sistema brasileiro e acompanhar o seu trabalho por meio desse processo de supervisão é isso que nós desenvolvemos esse processo leva eventualmente a identificação de problemas que devem ser sanados pela formação continuada de qualquer maneira nós temos ainda um número muito grande de médicos vindos do exterior nesse programa que foi prorrogado por três anos espera-se que ao longo desse tempo resultados da política de formação já produzam egressos capazes de sanar essas lacunas quanto a informações eu queria dizer que nós estamos reformulando um portal da educação superior no MEC ele não existia toda a informação do MEC passou a ser uma informação meramente instrumental protocolar uma coisa que não faz sentido quer dizer para alguém que queira saber como é que as coisas acontecem o que é importante quais são as informações significativas é difícil então nós estamos fazendo um esforço grande ontem mesmo tivemos uma longa reunião sobre isso em que pretendemos concentrar informações sobre educação superior agora eu quero te dizer o seguinte educação superior é algo que requer uma amplitude de políticas a visão mais ou menos segmentada que foi implantada pelo modelo que separou duas secretarias é completamente desfavorável a compreensão do fenômeno de fato bom com relação ao cumprimento de metas do PNL não são possíveis professor Ricardo se não for adotado o modelo prevalente que é majoritariamente privado então é exatamente por essa razão que os déficits de financiamento no programa FIES atual estão sendo endereçados inclusive pelos esforços dos órgãos de controle no sentido de reformular o programa que vai ser relançado amanhã espera-se que esse relançamento em bases sustentáveis possa permitir que esse constitua um instrumento importante para o cumprimento das metas do planejamento além disso há outras parcerias que devem ser estabelecidas com o setor privado e essas parcerias dizem respeito tanto a educação superior de forma específica como a atuação que o setor privado junto com o setor público pode ter junto a sociedade um exemplo desta possibilidade é o programa que nós lançamos junto com a secretaria de micro e pequena empresa de apoio aos micro e pequenos empreendedores na sua formação para o empreendedorismo um programa que já está em fase muito avança já foi lançado já tem as primeiras instituições aderindo e já vai passar a fase de teste do piloto até agosto e depois do lançamento pleno possivelmente no final de agosto há outras parcerias em andamento uma das quais é dialogar com o setor privado no sentido de perceber qual é a direção em que esse setor tem encaminhado e eu diria o setor privado tem sido pródigo em tentar traçar estratégias para o seu desenvolvimento elas são visíveis por exemplo no grande número de missões internacionais que tem sido realizadas a outros países que tem sistemas consolidados e que tem experiências a serem compartilhadas sobre a formação de professores a palavra intervir tem uma grande dificuldade no sistema educacional brasileiro foi usada pelos dois consultores é uma palavra que não se usa quer dizer um verbo que não se conjuga num sistema complexo como o brasileiro a não ser nas suas versões mais atenuadas é como se fosse apenas uma vacina com o vírus atenuado porque de fato a jurisdição nem sempre alcança essa possibilidade e a jurisdição das universidades é definida constitucionalmente elas são autônomas o que o MEC pode fazer é dialogar articular induzir infelizmente um dos aspectos que tem sido inclusive modificados no nosso governo frente a aspectos anteriores é que as induções sempre se praticavam com programas ricos em recursos mas frágeis na sua estruturação na sua avaliação e no seu impacto então hoje a nossa capacidade de induzir não é financeiramente boa mas tem que ser por meio de programas inclusive que indiquem eu vou lhe dar um exemplo indiquem necessidades da política pública nós temos um forte processo de expansão viu professor Ricardo nas universidades federais quando nós chegamos nós tínhamos 873 obras catalogadas no sistema o que certamente é uma subnotificação certamente 873 há subnotificação claramente nesse número no entanto nós podemos perceber bom esse é um esforço enorme de expansão nós podemos perceber que o controle e a gestão do processo de construção deixam a desejar em muitos aspectos até porque o número de frentes de trabalho é tão grande que a complexidade da gestão é enorme não é só por causa da restrição de recursos então nós estamos registrando no sistema de forma fidedigna e atualizada todas essas informações neste momento nós estamos já ampliando limites de execução orçamentária para as instituições que plenamente informaram sobre o status das suas obras mas estamos aguardando que as demais completem essa etapa para que elas possam receber ampliação dos limites de execução orçamentária então dá para ver que alguma capacidade de indução algum poder de agenda o MEC tem e o MEC vai trabalhar com isso tem um comitê que está tratando a formação de professores e que aponta na direção de uma formação mais focada no exercício da profissão de professor o que certamente é necessário quanto a avaliação e a diversificação dos atores isso é desejável uma das formas possíveis é estimular processos de acreditação como esse da medicina independentes esses processos devem adquirir consolidação uma condição mais robusta para que no futuro se possa contar com eles em substituição àqueles que são completamente oficiais naturalmente isso vai exigir um amadurecimento do procedimento mas também uma mudança no quadro legal mas é desejável que isso aconteça perfeito muito obrigado professor parabéns pela sua exposição pela clareza pela pela competência pela profundidade do que trouxe aqui para todos nós sobre educação superior agradecer também o nosso desejo sucesso ao reitor Gustavo Vieira agradecer ao Ricardo também que é da equipe do Ministério da Educação muito obrigado pela gentileza também agradecer a nossa equipe por mais belo trabalho muito obrigado a todos